Começando a Hora do Esporte, falando sobre a nossa Águia do Vale, o time do técnico Ricardo Costa segue se preparando aí e se entrosando para a disputa da Copa Paulista. Afinal, muitas caras novas chegaram, outras estão de volta. Fato é que nós temos no elenco do São José 16 novos jogadores que foram contratados. E o nosso repórter, o Paulo Ricardo, e o cinegrafista Luciano Coca estiveram no treino da Águia para mostrar para você essas novidades no time. Solta, Matheus! Treino de dois toques, condicionamento físico. Sobre o olhar atento de Ricardo Costa, o São José se prepara para a Copa Paulista. Com 16 novas contratações, é bem provável que a torcida não reconheça logo de cara alguns rostos, como é o caso do Charles. Atacante que joga pelas beiradas do campo, ele pode atuar como segundo atacante. E após ser eleito à revelação do Campeonato Paraibano, terá sua primeira experiência no futebol paulista com a camisa da Águia. Venho com muita vontade, com muita vontade de estudar bem aqui o trabalho. Viu muito o professor, já estava acompanhando bem o São José, vi e acompanho o que fez. Então, para mim foi um convite que me agradou muito. Quem se recorda do autor do gol do título da Bezinha em 2020? Denner está de volta ao clube após passagens por times do estado de São Paulo e Minas Gerais. Agora, mais experiente, espera repetir o sucesso que teve três anos atrás com o técnico Ricardo Costa. O Ricardo é um cara que eu trabalhei, acho que é o terceiro ano com ele. Ele me conhece bem, eu conheço muito ele. Acho que o importante mesmo é que a gente esteja preparado, o grupo esteja preparado, e para almejar coisas boas do campeonato. Outro conhecido dos torcedores é Léo Gobo. O zagueirão veio do Oeste, onde além de defender, balançou as redes por três vezes na campanha do time pela Série A2 deste ano. E agora, cinco anos depois, retorna à Águia do Vale com acessos e confiança para ajudar o time na Copa Paulista. Com o que a gente passa, a gente adquire experiência. Então, acho que eu chego para ajudar os companheiros com essa experiência também. Espero que a gente possa fazer um grande campeonato para conquistar os objetivos do clube também, que é fazer uma boa competição e conquistar a vaga na Série D. Elenco praticamente fechado. A partir de agora, faltam 11 dias para a estreia do São José na Copa Paulista fora de casa contra a portuguesa Santista. E no elenco, as caras novas, os velhos conhecidos da torcida, só têm um objetivo, ganhar ritmo de jogo e entrosamento. Por isso, Ricardo foca as últimas semanas para deixar a equipe o mais preparada possível. Os jogadores que estavam aqui, os jogadores que conhecem, eles ajudam em todos os sentidos, no dia a dia do treinamento. Todos sabem a condução do trabalho, como é que é. E quem não trabalhou, vai entrando, vai entrando na linha, eles vão puxando também. Isso ajuda bastante. É só entrosar e também o nosso dia a dia ficar bom, ficar competitivo. Eu acho que esse é o caminho. A expectativa do grupo é manter essa relação de amor com a torcida. E para isso acontecer, os treinos continuam a todo vapor. Mas acredito que eu acho que existiu uma evolução nesse treinamento, nessa fase de pré-temporada. Nós temos aí agora dois jogos para a gente fazer, para poder analisar onde errou, onde a gente pode consertar. É pouco tempo, mas a gente acha que é viável a gente, nesses dois jogos, possa arrumar algo para a estreia. Gostei do coraçãozinho do Ariel. Aquele coraçãozinho foi para a Gabi, é isso? Foi, foi. Foi direto para ela. A nossa editora? Exatamente. Que beleza. Agora, Bruno, é normal nesse período aí de entrosamento. 16 novos jogadores chegaram, algumas caras novas, como o El Charles, alguns já conhecidos, mas estão retornando depois de anos, como o Léo Gobo. Esse momento é natural, né? Mesmo que sejam algumas caras conhecidas, o elenco não é o mesmo que ele trabalhou quando ele estava aqui. Então, o período de adaptação, não à cidade, mas o período, como o Charles, que tem que fazer o período de adaptação à cidade e ao futebol paulista, que é diferente do futebol do Nordeste, a adaptação ainda demora um pouco. E esse período aí pode parecer um pouco curto, mas acho que para a estreia, o São José já tem uma coluna, já tem uma base do paulista, que veio do paulista da Série A3, então já tem uma boa coluna aí, a crescida de novos jogadores, já pensando para o ano que vem também, jogadores que podem ficar para o ano que vem, que tem nome, que tem tarimba para jogar uma Série A2. Então, o caminho é esse aí, agora é só montar e lapidar o time. Pois é, Matheus, coloca para a gente aqui a lista dos jogadores, o elenco do São José. Nós temos até hoje ali, os que estão em azul são os jogadores remanescentes, no caso o Ariel, Luiz Augusto, aí chegou o Léo Gobo, lateral direito o Denis e o Léo Pereira, o Denis já passou por aqui, lateral esquerdo o Rafael Verrone permanece, Heitor Roca, os zagueiros o Caio César está no Paraná e promete voltar, o Matheus Abreu, o Léo Gobo, o Jean-Peter e o Lucas Cezanne, os volantes Pedro Favela e Vinícius Barba permanecem, o Gustavo Nicola e o Jefferson chegaram, os meias Rodrigo Andrade e Felipe Conchal, o Rafinha da base permanece também, o atacante Nicolas, aí Denner Silva, que você viu na matéria aí, Matheus Serafim, Caio Vieira e o Charles e o centroavantes, o Rafael Tanque permanece, o Lucas Lima está retornando também ao São José, está no Itabirito e o Lohan ainda é uma incógnita, ele está machucado, vai se recuperar aí no São José e vamos ver se São José vai aproveitá-lo aí na reta final, tá certo? Matheus, só coloca para a gente rapidinho aqui então os jogos do São José, na primeira fase da Copa Paulista, a estreia marcada para o dia 2, um domingão, 10 horas da manhã, lá em Urico Mursa, contra a Portuguesa Santista, depois dois jogos em casa contra a Portuguesa de Desportos e São Caetano, depois sai para pegar o São Bernardo e fecha o primeiro turno jogando em casa contra o Santo André, essa é a campanha aí do São José na primeira fase da Copa Paulista, primeiro turno da primeira fase da Copa Paulista, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falando...